salve salve rapaziada mais um vídeo começando faz tempo né que vocês vão ver a motorizada andando na pista menor e no vídeo de hoje que que eu vou tá fazendo mano que nem você está acompanhando o vídeozão aí tô montando um projetinho da bike edição copa mano e hoje eu vou estar comprando as tintas né comprei o quadro 20 né rapaziada o quadro 20 top né esse quadro 20 aí muita gente tá tá montando aro 20 e é um quadro que eu nunca montei mano eu montei aro 20 barra ford quadro reto cc zinha montei dois modelos e agora eu vou fazer um trampo em um quadro diferente mano e esse quadro aí eu tava buscando né mano que trazer uma um projeto exclusivo aqui no canal e comprei mano certinho quadro agora só falta comprar tinta vou tá comprando a tinta que que vocês acham qual será a seleção que nós vai montar da edição da copa rapaziada tem várias seleção top que dá para fazer um projeto top dá para fazer da espanha do portugal da argentina do brasil da bélgica dá para fazer várias seleção mas o foco é fazer uma seleção qual que vocês acha que nós vai realmente fazer já comenta no vídeo arregaça no like aí vai estar indo lá na casa de tinta ok tá aí no rolê ó o padrão tá no rolê o gc tá aqui atrás e não vai estar desenrolando lá os conteúdos e o projeto novo no canal né questão de aro 20 né vocês gosta muito eu sempre manda um projeto da hora de aro 20 e tá bem errando o escapamento você tá doido tá poxa cara passou que nem um tiro que nem eu tava falando em questão da copa montar mais um projetinho 20 né mano eu tinha falado que eu não ia montar mais mano mas vocês pediu muito rapaziada tanto no instagram e quando o pessoal pede bastante eu sempre gosto de fazer os conteúdos tá ligado querendo ou não vocês é importante tanto na interação do canal e tanto nos comentários para criar um projeto bacana e também motivando nós né a fazer o projetinho criar uma ideia da hora tudo tem seu gasto tudo tem seu valor né mano e trabalhar na casa de tinta vamos tá comprando a tinta vou escolher a cor já tem mente qual cor que é mano e no decorrer dos vídeos vai saber a cor e a cor vocês vai matar qual seleção que é mano tô com as ideias da hora tem muita coisa ainda para acho que aconteceu aí pensei que quebrou o carro tem muita coisa ainda para acontecer por exemplo comprar as peças entre tudo 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 novo rapaziada pneu roda câmera é pede apoio nossa vou colocar tudo 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 novo naquele jeito que vocês acostumam a a ver os vídeos mano com as pecinha nova naquele talentão vou fazer um negócio que eu nunca fiz vocês vai gostar sim do projeto vai ser um negócio novo e o Vieira tá em Brasano olha o G7 tá achando que eu tô postando corrida filho e na manha filho vai explodir o motor e a casa de tinta é ali rapaziada ela vai colar na casa de tinta ela vai pegar a cor e no vídeo passado vocês viu o quadro como que o quadro tava né mano o quadro tá com alguns detalhes né rapaziada mas em detalhe por detalhe nós vai nós vai montando né daquele jeitão que nem vocês acostumam a ver e assim nós vai tacando macho ó vamos ali no Vieira tá ligado ali ó na loja ali eu vou pegar a minha carteira tá na bolsa dele pra mim lá na casa de tinta que era para nós e ele passou direto meu deus do céu mas na hora que nós comprar a tinta nós já volta hein ai rapaziada peguei a minha carteira aqui né agora vai lá na casa de tinta fi a casa de tinta é rapidão aqui em cima tá ligado eu sempre compro tinta ali mano pelo pela é a tonalidade né tem muita cor tá ligado aí fica mais fácil de escolher e também pelo pelo lixo esses bagulho tem que comprar para poder usar no Prime para deixar o quadro tá ligado aí eu prefiro já ir em um canto que tem uns bagulho para não ficar tipo indo em vários cantos procurando tá aí agora vou comprar tinta aí eu essa semana vou ver se eu pinto o quadro né porque precisa estar sol hoje fez sol não sei se amanhã vai estar aquele sol legal porque pintar no frio escorre muita tinta aí o serviço não fica legal aí eu vou fazer um bagulho bem feito fazer um bagulho bem detalhadinho fazer um projeto bem top tá ligado aí depois é só marcha fi e bora Bill calma aí calma aí chegamos na casa de tinta vou comprar a tinta aqui já volto mano e aí e aí rapaziada tô aqui no Vieira aqui fui lá comprar as tinta lá o patrão já tá ali ó inventando alguma coisa ali ó e aí pessoal viu você tiozão cortando a Nazaré tudo aí arrebentando hein foi montagem montagem não foi seu irmão não você foi eu eu tava vendo gente aí o cara arregaço caramba hein rapaziada todo mundo tá somando o Vieira aqui ó até o pessoal nos vídeos eu no vídeo tô filmando assim ó certinho daqui a cor isso daqui é o verniz né o verniz verniz acrílico e aqui é o prime né que é o fundo da tinta comprei uma lixa aqui ó 1200 né pra nós fazer aquele acabamento top comprei uma lixa sem pra nós poder lixar o quadro ali vai ficar top e aí gente essa aí essa cor aí que você viu aí é da hora essa cor aqui é da hora mano vai ficar da hora com projetinho top vai ficar diferenciada né vai ficar diferenciada e aí meu patrão o que que você me disse essa cor aí será que vai dar o que falar aí bora ver né sei lá essa pintura sua 3D aham você gosta fi dos trampinhos né você viu né as bikes que eu pintei fi eu sempre ó aquele talentão é uma pintura boa né é não é foi que nem seu tio ali do lado não fi pintura cachoeira né bem escorrida e o quadro tá aqui rapaziada o Vieira tá economizando energia aqui tá complicado hein não acho justo ô fi aqui ó esse daqui que é o quadro né quadro aro 20 ó certinho ó e nós vai fazer o projetinho fi ó comprei ele aqui ó não tá quebrado Vieira falou que é reforçado o quadro só que não né mas é bom esse daqui eu acho que ele não vai quebrar né que nós não vai colocar motor não vai colocar nada vai ser bike normal vai dar uma vivida fi dura até quebrar né iiiiixi as ideias ele viu que falou besteira ele viu que falou besteira não tem jeito né não tem jeito né então rapaziada no decorrer da semana vamos tá preparando esse quadro fazer a pintura e o videozão só foi esse tamo junto vai acompanhando os próximos é nóis é tornou a cebola tá né tchau 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 Obrigado.